Chacra de Recreio Ouro Verde, Vícara Avenida Amélia Fucuda, próximo ao Parque de Exposição. Telefone para reservas, é o 679-9923-1312. Chacra de Recreio Ouro Verde, quem conhece, jamais esquece. Geralmente nessa época de muito calor, calor extremo, é propício os familiares e procurarem se banhar rios, lagos, porém é um momento de lazer, porém requer uma atenção extrema, principalmente com crianças, questão de afogamento, que uma das maiores taxas de fatalidade entre crianças até 12 anos é o afogamento, então requer uma atenção redobrada com as crianças, jamais tirar os olhos das crianças, atenção o tempo todo, não confiar em boias e coletes, isso é apenas um acessório, a boia e o colete, jamais deixar a criança sozinha, e sempre, jamais, sempre a água ali na canela ali, a altura da canela ali, apenas para se refrescar, e sempre um adulto acompanhando com, não tirando o olhar, e se possível, a altura do braço ali para poder alcançar a criança ali. Nossa região aqui tem bastante lagos, açudes, rios aqui, né, sempre procurar um local, um clube, um resort, que tenha certificação do Corpo de Bombeiros, que tenha as boias e coletes, para que providenciem essa segurança, que tenha um guarda-vida ali para realizar a prevenção e a segurança dos banhenses ali, mas porém, se for uma área particular, uma fazenda, uma chacra, tomar esses cuidados ali, né, principalmente a gente reforça os cuidados com as nossas crianças, como a gente já citou, é uma das maiores causas de fatalidade de crianças até 12 anos, é o afogamento, então realmente, tomar cuidado, jamais deixar a criança sozinha, não confiar, reforçar, não confiar em boias e coletes, principalmente aquelas boias de braços, que lá é um perigo, que ela não jamais confia naquilo lá, que a criança não tenha o domínio ali do centro de gravidade dela, por mais que a boia realize a flutuação dela, ela pode submergir a face dela e realizar o afogamento. Realmente, requer atenção do pai e do responsável o tempo todo, 100% do tempo, olhando para a criança. E um fator também que é importante salientar, que esse tempo de calor, esse tempo de calor extremo, ocasiona muito o consumo de bebida alcoólica junto com a utilização de lagos e rios, mas jamais fazer isso. Se for consumir bebida alcoólica, qualquer tipo de situação, jamais entrar na água. Água e bebida alcoólica não combinam. Jamais, sempre que for visitar uma chacra, um rio, seja um local conhecido, um assunto de um rio, um local raso, conhecido, um local de baixa correnteza, jamais fazer esse tipo de brincadeira, de pular de ponta, pular de cabeça, fazer salto mortal. Por mais que você conheça o local, há mudança dos bancos de areia ali, você acha que é um local fundo, mas está a movimentação ali do leito do rio, cria um banco de areia que você não conhecia ali, você vai, mergulha de ponta e causa uma lesão cervical, causa um TCE ali, é uma lesão bem comum nesse tipo de brincadeira. Há pessoas que têm casos que já até falecem, ou até em alguns casos ficam paraplégicos, ficam tetraplégicas, então é importante ressaltar, jamais fazer esse tipo de brincadeira, de pular de ponta, de ficar dando salto mortal, ficar querendo, ficar dando caldo aos amigos, aos colegas, atenção redobrada nesse tipo de brincadeira.